Música Queremos revelar Jesus ao mundo de maneira alegre, acolhedora e libertadora. Queremos inspirar pessoas para que as suas vidas tenham um relacionamento real e verdadeiro com o nosso Criador. Somos contemporâneos na forma de ser, desprendidos de tradições humanas. Porque entendemos o real amor de Deus, aquele que nos perdoou e nos amou primeiro. Queremos andar baseado na nossa nova identidade. Que recebemos quando decidimos caminhar com o amado da nossa alma, Jesus. Queremos sempre ser aperfeiçoados por Ele de uma forma única, de dentro para fora. Sem apontamentos, sem rótulos, acusações. Ou sendo obrigados a seguir algum padrão imposto por pessoas. Queremos sempre viver confiante. O real amor do Pai. Sabendo que a graça é um presente de Deus para as pessoas. Tudo o que somos está baseado no nosso dia a dia. O lugar onde você tem liberdade de ser quem você é. Pois investimos para que você entenda o poder. Se tornar filho. Investimos na geração do século XXI. Na forma de pregar, nas músicas, em todo tipo de arte. Nas celebrações e nos relacionamentos. Trabalhamos para que o reino de Deus seja estabelecido. E que haja crescimento. Para que as pessoas como você sejam totalmente revolucionadas. E vivam o real amor. Sejam bem-vindos ao real amor. Essas suas casas. Legenda Adriana Zanotto Queremos revelar Jesus ao mundo de maneira alegre, acolhedora e libertadora. Queremos inspirar pessoas. Para que as suas vidas tenham um relacionamento real e verdadeiro. Com o nosso Criador. Somos contemporâneos na forma de ser. Desprendido de tradições humanas. Porque entendemos o real amor de Deus. Aquele que nos perdoou e nos amou primeiro. Queremos andar baseado na nossa nova identidade. Que recebemos quando decidimos caminhar com o amado da nossa alma, Jesus. Queremos sempre ser aperfeiçoados por Ele de uma forma única, de dentro para fora. Sem apontamentos, sem rótulos, acusações. Ou sendo obrigados a seguir algum padrão imposto por pessoas. Queremos sempre viver confiante. O real amor do Pai. Sabendo que a graça está um presente de Deus para as pessoas. Tudo o que somos está baseado no nosso dia a dia. O lugar onde você tem liberdade de ser, tem você aí. Pois investimos para que você entenda o poder de se tornar a vida. Investimos na geração do século XXI. Na forma de pregar, nas músicas, em todo tipo de arte. Nas celebrações e nos relacionamentos. Trabalhamos para que o reino de Deus seja estabelecido. E que haja crescimento. Para que as pessoas como você sejam totalmente revolucionadas. E vivam o real amor. Sejam bem-vindos ao real amor. Essas suas casas. Legenda Adriana Zanotto Queremos revelar Jesus ao mundo de maneira alegre, acolhedora e libertadora. Queremos inspirar pessoas. Para que as suas vidas tenham um relacionamento real e verdadeiro. Com o nosso Criador. Somos contemporâneos na forma de ser, desprendidos de tradições humanas. Porque entendemos o real amor de Deus, aquele que nos perdoou e nos amou primeiro. Queremos andar baseado na nossa nova identidade. Te recebemos. Se o Espírito de Deus, que nos perdoou e nos perdoou e nos perdoou e nos perdoou e nos perdoou. Se o Espírito de Deus, que nos perdoou e nos perdoou e nos perdoou e nos perdoou. Se o Espírito de Deus, que nos perdoou e nos perdoou e nos perdoou. Se o Espírito de Deus, que nos perdoou e nos perdoou e nos perdoou e nos perdoou. Se o Espírito de Deus, que nos perdoou e nos perdoou e nos perdoou. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na riqueira. Eu não temerei. Eu não temerei. Com o meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Se o Espírito de Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com o meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Eu não temerei. Com o meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Se o Espírito de Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Se o Espírito de Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Se o Espírito de Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Se o Espírito de Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Se o Espírito de Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. E se o Espírito de Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Para você, eu não temerei. E eu não temerei. Tem aqui que os meus problemas, eu não tenho. O Senhor, agora, também te agradecer, meu Deus, a honra e a glória a você, meu Deus. Vem louvar seu nome, meu Deus, vem louvar seu nome, meu Deus. Vem louvar seu nome, meu Deus. Vem louvar seu nome, meu Deus. Hoje é que estou feliz, estou perto do Senhor, no tempo andei e prossegui. Sem dar valor, nem o ai que me ama e me quer bem. Eles eram por seus filhos, o Deus e o meu Deus. Vem louvar seu nome, meu Deus. Vem louvar o amor que eu não tem, nós vamos aqui para novar, ó Senhor. Vem louvar seu nome também. Vem louvar o amor que eu não tem, Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos adorar a Deus Vamos invocar Seu nome Vamos adorar a Deus Ele veio em minha vida Num dia especial Tocou meu coração Por um outro Sei E essa é a razão Por que eu canto assim Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos invocar Seu nome Vamos adorar a Deus 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 Ele é abrigo Seu amigo Deus proveitou Pode confiar Pode confiar Deus poderoso O Deus que tudo pode fazer No controle de tudo está Nas mãos desse Deus Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Tudo está É maravilhoso Saber que não há impossível pra Deus Então não duvida Confia em Deus Confia em Deus Confia Que Ele pode tudo, 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 tudo Esse Deus Ele é contigo Onde você estiver Ele é o amigo Seu amigo Deus provedor Amigo Mas na hora que eu for Exemplo Eu vou começar Pode confiar Pode confiar La, 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 la Lala lala... Amém. 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 És minha força, és minha rocha, És meu escudo, minha cidadela És meu socorro, minha segurança És meu refúgio, Deus Minha fortaleza És o meu amado O Cordeiro Santo Santo, Santo, Santo é Senhor Jesus Santo Santo, Santo Santo é Senhor Os meus olhos estão em Ti A minha alma deseja Te adorar Em Tua presença sou como criança Procurando os Teus braços Pra me entregar Quero encostar em Teu peito Só para ouvir nas batidas O Teu coração Transbordando em Teu amor Declarar que Te amo, Senhor Declarar que Te amo, Senhor Jesus Senhor Jesus Boa noite, gente Não, mas tá fraco demais Boa noite, galera Vamos ficar em pé um instante Nós já vamos dar início A esse espetáculo maravilhoso Quero desde já agradecer A presença de cada um de vocês Sejam todos muito bem-vindos A Real Amor Essa... A gente costuma falar Que aqui é a nossa casa Então, se sintam em casa Se sintam abraçados Se sintam amados E aquilo que a gente tem sempre falado aqui Na Real Amor Que esse lugar aqui É um lugar de transformação É um lugar de restauração Deus tem restaurado os nossos corações Deus tem despertado Uma galera Pra poder entender Que nesse tempo O Senhor tem transicionado corações Para vivermos o Real Amor Então, que nessa noite Você seja inundado Por esse amor Que você receba Cada palavra Que foi preparada Pra esse espetáculo Esse espetáculo Foi preparado Com muito carinho E uma das coisas Que a gente Costuma falar Aqui nos ensaios É que antes De a gente apresentar Nós já fomos ministrados Marias Fala de nós Marias Marias Não fala somente Daquela mulher Que foi escolhida Pra ser a mãe de Jesus E que é a mensagem do Natal Nós estamos num final de ano Esse ano que Pra muitos Foi muito difícil Mas eu acredito Que se a gente começar A enxergar Com o olhar Que Deus quer Que a gente enxergue A gente vai ver Que nós vamos sair Muito melhores Desse ano E que 2021 Nós seremos Homens e mulheres Melhores Porque eu acredito Que hoje A gente precisou Entender mais Sobre o amor Sobre a importância Do próximo Sobre a importância Da família Né? Quantos nós estávamos Desgarrados Longe da família E esse tempo Fez com que a gente Se unisse novamente Então eu quero orar Com você Eu queria pedir Pros adolescentes Pras crianças Se vocês puderem Ceder O lugar A gente tem muitos adultos Ali atrás Precisando sentar E aí se as crianças Os adolescentes Puderem vir aqui pra frente Tá bom? Está liberado Pra vocês sentarem Aqui Nós estamos Tentando pegar Tudo que é coisa Ali atrás Pra poder Acomodar as pessoas Mas glória a Deus Por isso E obrigado Por você ter vindo A Real Amor O ano que vem Nós queremos Levar o espetáculo Da Real Amor Pro teatro E aí eu sei Que nós vamos Acomodar Todo mundo E a gente Estava falando Poxa Devíamos ter feito Duas sessões Esse ano Então assim Nos perdoe Mas eu sei Que você vai Sair daqui Muito feliz Porque o espetáculo Tá lindo E é isso Sem mais Delongas Eu quero orar Pra gente poder Começar o espetáculo Pai Nós te louvamos Nós te agradecemos Senhor Pela tua fidelidade Obrigado Porque o Senhor Tem derramado Sobre nós Da tua graça Obrigado Porque a tua palavra Diz que o Senhor Nos dá além Daquilo que pedimos Ou pensamos E é isso Que nós temos vivido Senhor A cada dia Neste lugar Meu Deus Toma os corações Que a partir de agora Pai O teu espírito Esteja liberado Para poder Ministrar Sobre as nossas vidas Porque nós honramos A tua presença Obrigado Porque o final Nós chegamos No final desse ano Crendo na tua palavra Que diz Que até aqui O Senhor Nos ajudou Então Pai Eu te agradeço Por essa igreja linda Te agradeço Por essa equipe Toda Que se envolveu No espetáculo E eu te agradeço Pai Por estas pessoas Que aqui estão Por aquelas Que estão nos assistindo Agora através Da transmissão ao vivo E que Mais uma vez O Senhor Cumpra Com o teu propósito No nosso meio Nós te honramos Nós te louvamos Em nome de Jesus Amém Você pode aplaudir Ao Senhor Podem sentar Continue aí Degustando Da sua pipoca E sejam todos Bem-vindos Ao espetáculo Marias Agradecemos primeiramente A Deus Por cada inspiração E oportunidade E oportunidade De proporcionar A vivência da arte Lá da palavra E do evangelho A todos que acreditam E se dedicam Para cada realização Nossa imensa gratidão O espetáculo O espetáculo O espetáculo consiste Em apresentar As histórias De Marias Sendo essas Marias brasileiras Que levam Jesus A outras pessoas Através De suas lutas Sua força Sua fé Esperança E seus princípios Através Dessas Marias Fazemos A alusão histórica A quem foi A primeira Maria Que trouxe Jesus Ao mundo Por conseguinte Devemos Nos inspirar Nessa atitude Para que assim Possamos levar Cristo Ao mundo contemporâneo O espetáculo Se passa No mundo contemporâneo No ano De 2020 Em meio Ao nordeste brasileiro Das praças Das grandes cidades Ao meio Do sertão Nordestino Sejam Muito Bem-vindo Ao espetáculo Marias O povo de Cafarnaum Onde há vida Há esperança Eu sou Manel O cordelista E o que eu trago Para vocês Nessa bolsinha Aqui Não precisa ter medo Não Visse Não é prague Nem maldição Muito menos Assombração Ah E escute Exemplo a ser usado A quem tem A quem tem tanto Zelo pelo senhor Essas histórias De vocês dois Eu levo no meu coração Porque eu sei Que vocês dois Ainda formarão Uma grande multidão Eu sei de você A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Eita, mas homem, não tá vindo em rumo a minha terra, não me tem para com esse mundo de ossos sete bichos, eita, mas trem de diageismos. Ah, meu amigo, essa é a grande seca do vóreo dos ossos secos, onde muitos morrem por dentro e por fora também. Se tu quiseres, eu posso te contar mais um pouquinho dessa história, vice? Tu quer? Pois pode logo, homem, pode tudo. Se aproxigue mais e veja o que eu tenho para lhe contar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Que já dá igado E hoje não luto mais Por estar velho e cansado Só chega a recordação Daquele tempo passado Errou Oh, oh, oh Errou Oi, meu dia, senhora Sinto o peito amargurado E o coração abatido Às vezes eu dormi do sonho Ouvido o gado mugido Nem recordar o passado Sinto o meu peito ferido Se aproxegue, meu amigo E preste atenção nessa história Ah, como os ossos parecem secos Na mistura do sertão Nesse pedaço de solidão Tem osso de bicho Tem osso de gente Uma gente que nem merecia estar aqui No meio desse sol quente Um povo sofrido Eita, tu não sabe o que é não, vice Gente que se encontrava morta Por ter perdido a fé Vou dizer pra você Preste bem atenção nesse segredo, vice Se tu estender as tuas mãos Em nome do senhor Esse povo inteiro vai se levantar, vice E você não vai ter medo, não Ah, se esse vento soprar A esperança vai voltar E esse povo junto contigo Pra terra vai caminhar Eita, terrinha sagrada De tantas histórias e de tantas moradas É, meu filho Vou logo te adiantando, vice Ouça o que ele te diz E você será muito mais feliz Ei, moça Tu pode me dar um pouquinho d'água? Oi, moço Tu pode me dar um pouquinho d'água? Mas, mainha, a gente vai dar outro copo d'água que nós temos É, mainha, não dá, não Oxente, menino Não tem nada, não Não tem problema dar dessa água, não Lá na frente vocês vão ver coisa Que vocês nem imaginam Vem, meu filho Vou te dar um pouquinho d'água Não tem problema, não Toma Oh, minha senhora Nem sei como agradecerte, vice Tenho andado nesse Nordeste inteiro E só encontrado a quem me renegue Muito obrigado por esse pucadinho d'água, vice Não há de que Partilhar do pouco que eu tenho com o senhor Me dá alegria pra poder seguir nesse vasto sertão Ah, minha senhora Que coração bom, vice Já sei Pra agradecer a senhora Vou lhe contar mais uma de minhas histórias, vice Sente-se aqui Sente-se aqui E ouça essa história Ah, que bela história eu conheci Foi andando por aí Que encontrei essa mulher Maria de garra Maria de fé Ela que não sai do seu caminho Levando contigo os teus filhos E no coração o teu pergaminho Dona Maria do sertão Me diga só Como é bom teu coração Com essa lata d'água na cabeça Ela segue cantarolando Num destino desconhecido Mas com o sonho de sair por aí amando E nesse sonho Ela espalha teu amor De rua em rua De casa em casa Tocando um por um E contando as tal histórias Desse Jesus Que ela mesma chama de Salvador Já se pode ver ao longe A senhora com a lata na cabeça Equilibrando a lata vesga Mais do que o corpo dita Que faz o equilíbrio cego A lata não mostra O corpo que entorta Pra lata ficar reta Pra cada braço uma força De força não geme uma nota A lata só cerca A lata só cerca não leva A água na estrada morta E a força que nunca seca Pra água que é tão pouca Pra cada braço uma força De força não geme uma nota De força não geme uma nota A lata só cerca não leva A água na estrada morta A água na estrada morta E a força que nunca seca Pra água que é tão pouca A água na estrada 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 Para cada braço uma nota A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero voar Em Tuas águas Eu quero beber Na Tua fonte Fonte de águas vivas Tuas águas Tu és a fonte, Senhor Quero beber Fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Tu és a fonte, Senhor Tu és a fonte, Senhor O Sipe Que que é isso? Eu lhe ofereço tomates E cordais em branco Para que vocês concluam essa história Essa história não é dessa mulher E sim de vocês Vocês escolherão ser escolhidos lembrados Por serem apedrejadores Por humilharem, por pisarem Por maltratarem aquela mulher Ou vocês querem ser conhecidos Como pessoas que irão amar Pessoas que irão respeitar Pessoas que irão estar ao lado dela Abraçando em qualquer momento e circunstância Essa história não é sobre aquela mulher Essa história é sobre você Você vai decidir O final dessa história O que é a situação? Olha vai! Olá? A CIDADE NO BRASIL O que houve, minha senhora? Por que está chorando? Senhor, eu não sei o que eu fiz para essa gente. Eu não podia ao Rio lavar minhas roupas, o sol estava muito quente. Eu só queria a feira com esse meu vestido. Isso não é roupa que se usa. Nossa cidade de respeito. Olha só, esse tamanho de roupa para provocar a gente. Chegue! Acho que já entendi tudo, vice. Que coisa feia. Minha senhora, não te preocupes. Na minha caminhada nesse sertão, eu guardei um cordel. E eu quero contar ele para a senhora. Preste bastante atenção, vice. Meus amigos e homens de fé. Não conseguem, não conseguem entender. Por que julgam essa mulher? O que tem demais? Numa roupa que não é pior do que esse leve e traz. Ah, tacando pedra em quem nada fez. Seria isso que querem para a vida de vocês? Minha amiga, não te preocupes. Porque tu tomará teu caminho. Essas pedras que tu levou, não dizem quem você é, vice. Deixa eu te dizer uma coisa. Só tem um. Que não te julga e te acusa pelo que tu usa. Nem te xinga e muito menos te acusa. Sabe esse teu coração aí? Tem bondade. E chegou até a mim. Faz tempo que eu iria encontrar a senhora, vice. Porque eu sei que quando tu voltar dessa cidade, esse povo inteiro vai falar e falar de ti, vice. E vão querer ver aquilo que eu também vi em você. Não é a tua roupa que diz sobre quem você é. Esses aí já aprenderam. E vão dizer para a cidade inteira o que eles virão aqui hoje, vice. Olhar nós mesmos antes de falarmos. Aliás, perfeito. É só o pai. Então, vão logo todos vocês, vice. E contem para toda essa geração que esse tipo de coisa nós não faremos mais, vice. Vici. 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 Uma história não é um momento É uma estrada que se faz no tempo Quem me vê não pode ver, é dor Ninguém sabe o que acontece dentro Mais um dia, mais um julgamento Se eu fugir de mim Pra onde eu vou Mas será que Deus Foi embora Me esqueceu Ou será que existe um lugar Em seus braços para descansar Deus sabe como estou E sempre me amou Não vou fugir Estou aqui Hoje eu sei Meu lugar é o seu amor Meu lugar é o seu amor Meu lugar é o seu amor É difícil ser julgada Hoje eu vim aqui Falar pra nós Mulheres Uma roupa curta Te define, minha filha? É a sua roupa que te define? Mas pra sociedade é A roupa define Quem é que sabe o que está dentro de você? Quem é que sabe o que está dentro de nós? Mas o dedo apontado Tem Tem o dedo apontado O tempo todo O estupro culposo Ah, mas você estava com a roupa curta Não é? Se está com a roupa curta Ele não tem culpa A culpada é você, meu amor Porque a sociedade é assim A culpada Somos nós As mulheres Ah, ela vestiu uma roupa curta Não é? E quando a gente fala dos donos da casa? Só porque paga as contas A mulher é o dono da casa E a mulher? A mulher é empregada A mulher é empregada É desvalorizada Por quê? Porque nós somos desvalorizadas A gente trabalha A gente cuida de filho A gente cuida de marido Nós cuidamos de tudo Mas nós somos desvalorizadas Por aqueles Que a gente ama Quantas mulheres Estão nas suas casas Principalmente hoje Com a pandemia Sendo maltratadas Sendo empurraçadas Algumas Apanhando Calada Por quê? Porque tem medo Tem medo de falar Tem medo Do que pode acontecer com ela Então ela sofre calada Se tem alguma mulher aqui hoje Nessa situação Não se cale Fale Porque o julgamento Sobre você É de qualquer forma Se você falar Você é julgada Se você não falar Você também é julgada E já que você vai ser julgada Não se cale Não se cale Frescura? Você só queria ir à feira, né minha filha? Ninguém sabe o que está dentro de você, não é? Ninguém sabe a dor As lutas Os problemas que você passa Não é, meu amor? Ninguém sabe o que te fizeram Qual a ferida que você tem dentro de você Você só queria carinho E alguém que te ouvisse, não é? É assim que a gente fica dentro de casa E ainda tem que aguentar Que é frescura Porque mulher não se cansa Eu quero dizer uma coisa pra vocês A Marvel é só dos filmes, tá? Mulher maravilha Só existe em filme Nós somos feitas de carne Osso E sangue A gente se cansa O fardo muitas vezes é muito pesado sobre nós Mas alguém quer saber Não quer nada Não quer não A única coisa que a gente quer muitas vezes é isso aqui Um abraço Só Mas a sociedade Nos julga Fraca Mole Fresca Eu sou pastora Mas eu sou gente Sabia? Não tem pastora, mulher maravilha, não Então não nos coloque num pedestal Que a gente é gente igual a qualquer um A gente erra A gente tem sentimento E às vezes a gente precisa só disso aqui Um abraço Mas eu tenho uma notícia muito boa pra te dar Existe um Deus Que nos levanta Nos ama Ele nos abraça Ele nos conforta Pode qualquer um Sair Abandonar a gente Mas ele não Pode qualquer um Desvalorizar a gente Mas ele não desvaloriza Sabe por quê? Porque ele nos fez E na palavra de Deus fala Que ele tem pensamentos bons e de paz sobre nós Então mulheres Na palavra fala Que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza Se você se sente fraca Glória a Deus Por isso Porque é sinal Que o Espírito de Deus Hoje Vai manifestar na sua vida E esse poder de Deus Vai se manifestar na sua fraqueza E te fazer forte Porque nós somos Marias Nós geramos Nós damos vida E a sociedade hoje Quer falar o contrário Pois eu estou aqui hoje Para falar Para nós mulheres Que nós somos Geradoras de vida Jesus Ele foi gerado Em uma mulher E Deus tem Um chamego com a gente Quer queiram Quer não queiram E nós somos essas Geradoras de vidas Nós somos essas Marias Que geramos Jesus Na vida Das pessoas Todos os dias Meu Eu vi o cego Lendo a corda da viola Cego com cego No duelo do sertão Eu vi o cego Dando o nó cego Na cobra Vi cego Preso Na gaiola Da visão Passaram o preto Voando Pra muito longe E a cabra cega Enxergando A escuridão Eu vi o pai Eu vi a mãe Eu vi a filha Vi a novilha Que é filha Da novilha Eu vi a réplica Eu vi a réplica Da réplica Da bíblia Na invenção De um cantador De ciência Vi o cordeiro De Deus Num ovo vazio Fiquei com frio Te pedi Pra me esquentar Eu vi o cego Eu vi o cego Lendo a corda Da viola Cego com cego No duelo Do sertão Eu vi o cego Dando o nó cego Na cobra Vi cego Preso Na gaiola Da visão Passaram o preto Voando Pra muito longe E a cabra cega Enxergando A escuridão Eu vi a luz Da luz Do preto Dos seus olhos Quando o sertão No mar de flores Floreceu Só o parabelo Parabelo Sobre a terra Gente só morre Para provar Que viveu Eu vi o não Eu vi a bala Matadeira E o dia O cego Pui no zóio E era eu Ah, meu amigo Não consigo ver Um pau A minha frente Mas a cada dia Mais Consigo perceber As coisas de Deus Sabe? Do que tenho que viver Fazer Ser Oi, gente Eu que enxergo Desde o farão do dia A escuridão da noite Não enxergo Um palmo de Deus A minha frente Não sei nem mesmo Se ele existe Tá, alés o macho Abra essa visão Cara Como que um cego Enxerga mais a Deus Do que quem realmente Pode ver As suas maravilhas E se Vou lhes contar Mais uma De minhas histórias Vici Ah Que terra árida Eu sei o quanto Tu já caminhou Sei o quanto Tu já se perdeu E sei o quanto Tu já encantou Quando tu abre Tua boca O povo todo Chora Vici Você não pode nem ver Mas eu vi Você chorando Até o amanhecer Vici Mesmo sem você ver Eu via E fazia com que você Visse O que eu queria Enquanto os muito Que veem Não querem me enxergar Será que eu me escondo Ou aqueles Que realmente Querem me ver Sabem onde me encontrar Tem gente Que é cego De nascença Tem gente Que é cego Porque quer Tirar a venda Dos olhos É muito mais importante Do que o calçado Que tu põe Nos teus pés Preste atenção E olhe Atento Porque tu poderá Viver As mil maravilhas Que eu quero Que vocês vejam Vici Oh quão cego Andei E perdido Varei Longe Longe Do meu Salvador Mas do céu Ele desceu E seu sangue Verteu Pra salvar Um tão pobre Pecador Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia Eu vi Meus pecados Castigados Em Jesus Foi ali Pela fé Que meus olhos Abriu E agora Me alegro Em sua luz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia Eu vi Meus pecados Castigados Em Jesus E foi ali Pela fé Que meus olhos Abriu E agora Me alegro Em sua luz Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Olha o vaso, olha o vaso. Ei, moça, que vaso bonito. Olha o vaso. Claro. Moça, a senhora sabe da tua importância, não sabe? Trazer essa luz a esse mundo não é para qualquer um, não, vice. Tu foi uma mulher agraciada pelo Senhor. Sim, eu fui escolhida para gerar e trazer ele para Deus. Para todos nós. Moça, posso lhe contar mais uma de minhas histórias? Nós fomos escolhidos para sermos como esses vasos na mão dessa mulher. Saímos do pó, da terra, para que nós gerássemos vida. Vida na vida de outras pessoas. Precisamos usar essa mulher como exemplo. Maria de fé, que trouxe Jesus ao mundo, para que nós posséssemos levar Jesus ao mundo, para que nós posséssemos levar Jesus a outras pessoas. Sermos Maria todos os dias, para levarmos essa alegria, que é conhecer este homem, escolheu nos salvar e escolheu nos amar, independente de qualquer circunstância. Quanto tem sido Maria nesses dias, quanto tem sido Maria nessa geração? Quantos tem levado Jesus para outras pessoas através do seu testemunho de fé? Obrigado. 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 E aí 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 Eu não iria forçar ninguém a me ouvir A minha voz é leve E suave Para quem tem ouvidos Que possa me ouvir Ei Eu ainda estou à porta e bato Um a um Um a um A todos eu os conheço Suas dores Seus pesares Suas lutas E os teus sonhos E mesmo que eles não tenham me visto Eu sempre estava ali O tempo todo O tempo todinho Com suas histórias nas minhas mãos Sabendo o melhor caminho Para que eles possessem escolher Às vezes Nem sempre Os caminhos são fáceis Mas eu estava lá Eu estive lá E eu estarei lá Caminhos de bem E não caminhos de mal Pois os meus planos São melhores que os teus Eu tenho acompanhado Cada um de vocês Enquanto andavam Por esse sertão Viviam nas feiras Nas praças Trabalhavam E mesmo assim Faziam a diferença Na vida das pessoas O meu amor por vocês Vai muito além Da entrega de um copo d'água O meu amor por vocês Vai muito além De uma música Para que o cego Tenha uma visão ampla De um mundo muito melhor Hoje Eu te convido A sentar na mesa comigo Hoje Eu quero convidar vocês Vocês abrirão a porta Para mim, certo? Então Permita que eu esteja contigo Permita que eu ande contigo Permita que eu seja teu amigo Permita que eu entre em tua casa Sente a mesa E sei contigo Presos no pecado Separados da luz Era necessário Um resgate Ouvido por misericórdia E bondade Deus enviou seu filho Pra nos libertar Deixou a sua glória O verbo carne O verbo carne se fez E a humanidade Recebeu o rei Emmanuel Deus conosco está A estrela brilhou no céu E a criação E a criação E a criação E glória Messias Messias Libertador Prova de amor Do grande Deus Perdão e graça Chegou Jesus Nasceu Oh, 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 glória Jesus Nasceu O Cordeiro Santo Filho de Deus Ele se fez homem Pra salvar o pecador E o plano perfeito E o plano perfeito E o plano perfeito Se revelou Glória Jesus Nasceu O Cordeiro Santo Filho de Deus Filho de Deus Ele se fez homem Pra salvar o pecador E o plano perfeito Se revelou Emmanuel Deus conosco está A estrela A estrela brilhou no céu E a criação Do glória Messias Libertador Prova de amor Do grande Deus Perdão e graça Chegou Jesus Nasceu Emmanuel Emmanuel Deus Deus Connosco Está A estrela Brilhou No céu E a criação Teu glória Messias Libertador Prova de amor Do grande Deus Perdão e graça Chegou Jesus Nasceu Jesus Nasceu Nasceu Pelo Minha Vem Ele Ele Vem Ele Vem Ele Ele Aplausos A gente chega no final desse ano, enquanto igreja, refletindo sobre nós, sobre o que nós estamos sendo nesta geração. Mas, quanto mais o tempo fica difícil, mais Deus quer que a gente se levante, cara. Mais Deus quer que eu e você façamos a diferença na vida daquele que está do nosso lado. Por isso que todos nós que estamos aqui, somos essas Marias. Marias, nesse espetáculo, não é um gênero. Marias somos nós. Marias, que Jesus quer entrar dentro de você, cara. E quando você permitir que Ele entre, é inevitável você não querer gerar a vida dEle em outras pessoas. Marias, não dá mais para a gente ser indiferente com o próximo. Não dá mais para a sociedade olhar para nós como igreja. E achar que a gente não ama, porque, na verdade, a gente é como essas pessoas, né, com tomate nas mãos. Querendo tacar o tomate só porque não concorda com alguma coisa. Querido, quem somos nós para estarmos com tomates nas mãos? Sabe o que as pessoas precisam? É que você esconda esse tomate, você guarda esse tomate. E você pegue ela e olhe no olho dela. E fale assim, eu te amo da forma que você é. Nós chegamos no final desse ano com essa mensagem, porque nós acreditamos que nesse tempo Deus está transicionando corações, nesse tempo Deus está quebrando religiosidade. Porque durante muito tempo a religião só afastou as pessoas de Jesus. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um Jesus que é igual, que é igual a todo mundo. Jesus não está aqui com uma roupa melhor, porque Ele era igual. E quem somos nós para querer sermos diferentes? Quem somos nós? Ao ponto de quando foram prender Jesus, escute isso. Quando foram prender Jesus, Judas teve que dar um beijo no rosto dEle para os guardas identificarem quem é, que Ele era o Cristo. O tanto que Ele era igual, o quanto Ele era igual a todo mundo. Mas nós não. A gente quer ser diferente. Só porque um dia a gente encontrou Ele, a gente acha que agora a gente é diferente, a gente tem que afastar as pessoas. Mas não, irmão, em nome de Jesus, saia daqui querendo ser uma Maria nesta geração. Saia dessa noite aqui falando assim, Jesus, me engravide. Porque hoje o Senhor está te engravidando, irmão. Hoje o Senhor vai te inundar com um amor tão grande, que vai ser inevitável você não mudar. E eu vejo literalmente o Senhor Jesus transformando as nossas vidas. Aqueles que têm ouvidos, ouçam. Nada do que a gente enfrentou em 2020 foi à toa. Nada. Perdemos pessoas. Eu mesmo perdi pessoas na minha casa, na minha família. Mas o que eu que estou aqui, estou fazendo para ser diferente? Para poder olhar no olho da minha mãe que está aqui e falar Mãe, eu te amo. E falar todos os dias isso. Porque vai ter um dia que eu não vou ter mais ela, cara. E aí vai ser tarde demais, irmão. Me perdoa. Não temos mais tempo para ficarmos com corações Sem perdoar. Com corações endurecidos. A gente não tem mais tempo para isso. Não tem mais tempo de você ser um religioso. Porque se Jesus estivesse na nossa contemporaneidade, Jesus ia pegar você de frente. Só que a Bíblia fala que passarão céus e terras. Mas a palavra dele não passará. E ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, e será o mesmo por toda a eternidade. Que Marias sejam levantadas nesta geração. Que mulheres e homens Entendam que Deus está confiando em nossas mãos. Quantos amigos você tem, Vitória? Quantos? Quantas pessoas nós temos ao nosso redor Que precisa, muitas vezes, só de um olhar, Natália, E de falar assim, ó, eu estou contigo. Mas não ser falso não, irmão. Porque as pessoas estão cansadas da falsidade. Tem que ser real. Não tem como ser fake. Tem que ser real. Você não pode olhar para um mendigo Entrando ali naquela porta E você abraçar ele, Mas ele sentir que você está com nojo dele. Não pode ser falso. Tem que ser verdadeiro. Porque Marias da contemporaneidade são assim. Porque a primeira Maria, Ela não se importou com o que os outros iam falar. E a real amor, Entenda uma coisa, Nós não nos importamos com o que os outros dizem. O que importa é que quando as pessoas pisam aqui, A vida de Deus entra dentro do coração delas. E nós seremos essas Marias. Porque imagina o quanto que Maria foi julgada. Engravidar naquele tempo sem ser casada. Eu não sei você, irmão, Mas quando eu olho para a palavra de Deus, Quando eu olho para a Bíblia, Eu não consigo ver um Deus comum. Deus, Ele pega uma mulher solteira. Há mais de dois mil anos atrás. Se hoje, na nossa geração, Nós somos uma geração machista. Imagine há mais de dois mil anos atrás. Por isso que nós fizemos questão de fazer Uma intervenção, Para falar das mulheres. Porque nós precisamos a cada dia valorizar mais as mulheres. E a igreja precisa ser essa voz. Durante muito tempo, A igreja se isolou em quatro paredes. E se afastou da sociedade. Quantas mulheres estão morrendo hoje? E o que a igreja faz? Se cala. Porque o que importa para a gente aqui É apenas a espiritualidade. Não, irmão. O que importa para nós É o ser humano. O ser humano é o mais importante para nós. E que o Espírito Santo fale ao teu coração. Eu estou sendo apenas um canal aqui Para poder ministrar o que Deus quer falar contigo. Porque eu sei que a partir de hoje você E não é uma frase clichê não. A partir de hoje você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será a mesma. Eu vejo no mundo espiritual O Senhor pegando corações. Religiosidade sendo quebrada. Pessoas que estavam presas Por conta da religião E vão sair daqui livres. Porque a Bíblia diz que foi para a liberdade Que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade. Foi para isso que Deus te levantou Como uma Maria nesta geração. Porque quando as pessoas se aproximarem de você Elas podem chegar até mortas. Mas quando chegar do teu lado Você vai gerar vida dentro dela E eu quero orar por você Eu quero te abençoar Porque eu sei que Marias serão levantadas Marias de fé Marias nordestinas Marias que lutam Marias que pegam uma trouxa de roupa E vai para a beira do rio Cantar Mas se tiver uma amargurada lá A amargurada sai Feliz Porque encontrou Marias que geram vidas Cego de nascença Mas com a visão espiritual aberta Eu profetizo sobre a tua vida, irmão Visão espiritual aberta Em nome de Jesus Como pode um cego de nascença Enxergar mais do que uma pessoa que enxerga? Mas é porque é Maria Independente da luta Independente daquilo que limita Ele consegue ser Maria Ele consegue gerar Jesus Em outros corações Feche seus olhos Curva sua cabeça Que eu quero orar por você Eu quero que todo mundo Repita essa oração comigo Porque a primeira coisa Que nós precisamos entender É que a nossa vida Precisa ser de Jesus Se eu quero ser uma Maria A nossa vida Precisa ser de Jesus E eu quero que você Repita essa oração comigo Fala assim Senhor Jesus Nessa noite Eu abro meu coração Fala Senhor Jesus Nessa noite Eu te recebo Como meu Senhor Como meu Salvador Fala Senhor Jesus Eu quero ser Uma Maria Nesta geração Fala Senhor Jesus O Senhor Conhece O meu coração Então fala Senhor Jesus Escreve meu nome No livro da vida Amém Amém Você que hoje Fala assim Pastor eu quero Eu quero aceitar Jesus E eu sei que Jesus Vai me fazer uma Maria Nesta geração Só levanta sua mão Que eu quero orar por você Só levanta sua mão Deus te abençoe Quem mais? Quem mais? Quem mais? Lá atrás Deus te abençoe Quem mais? Lá atrás Ali Deus te abençoe Isso Faz isso mesmo Balança a mão Eu sinto no meu espírito Lá fora Lá do lado de fora Da igreja Tem uma pessoa Falando assim Glória a Deus Glória a Deus Que Deus te abençoe Vamos ficar todos em pé Nós já estamos encerrando Esse espetáculo E a nossa oração É para que O Espírito de Deus Entre Dentro de você Para que você saia daqui Cheio E falando Eu vou ser uma Maria Nesta geração Gente Quantos vão ser Marias Nesta geração aí? Quantos entenderam A mensagem desse espetáculo? Não sério Sério Fala aí Dá uma glória a Deus Em nome de Jesus Isso Eu acredito Que a partir de hoje Sandra Marias estão sendo Despertadas Pessoas vão Sair daqui E o Espírito Santo De Deus Vai te tomar Irmão Daqui a pouco Você vai chegar aqui Com dez pessoas Aqui Na Real Amor E eu vou falar Para você O que é isso? Você vai falar assim Não, só entendi Que eu sou Maria Daniel Que bom que você está aqui Mano Te abençoe E eu quero Te abençoar Para a gente poder Encerrar Essa noite incrível Amém? Pai, em nome de Jesus Nós te agradecemos Jesus Por essa noite Nós te honramos Neste lugar Porque O Senhor É que nos deu Esse espetáculo E nós te agradecemos Pela mensagem Tão forte Pela mensagem Tão nítida Que foi o espetáculo Maris Obrigado Jesus Porque eu sinto No meu espírito O Senhor Transicionando Corações Aqui nessa noite Eu sinto No meu espírito O Senhor Pegando Corações Que chegaram Aqui Amargurados Duro Mulheres Que chegaram Aqui E se identificaram Com Com esse personagem Que estava Aqui jogado No chão Mas essas mulheres Vão sair daqui Erguidas Para a glória Do Senhor Essas mulheres Vão sair daqui Cheias de vida Jesus Obrigado Porque o Senhor Nos dá Além daquilo Que pedimos Ou pensamos Obrigado Jesus Porque eu sei Que o Senhor É aquele Que faz a obra Então que o teu Espírito Venha Convencer Os corações E que o teu Espírito Nos faça Homens E mulheres Melhores Que o teu Espírito Nos faça Entender Que o Senhor Nos quer Levantar Nesta geração Como Marias Na nossa Contemporaneidade Eu me coloco Senhor Para ser Uma Maria Nesta geração E eu sei Deus Que cada pessoa Que aqui está Também vai se colocar Então Deus Em nome de Jesus Que a partir de hoje Comece uma revolução Uma revolução A revolução Do amor E que em nome De Jesus Da mesma forma Que as pessoas Quando se encontravam Com Jesus A vida delas Eram transformadas Eu quero profetizar E eu quero declarar Que quando as pessoas Se encontrarem Conosco A vida delas Também serão Transformadas Porque aquilo Que irá fluir Dentro de nós A partir de hoje Será diferente Para a glória De Deus Aleluia Não Mas pode aplaudir Mais forte Pode aplaudir Mais forte Quantos foram Abençoados Por esse espetáculo Diga glória De Deus Amém Gente Para poder liberar Vocês Nós temos aqui Na Real Amor Um momento Que a gente A gente chama De generosidade Então nós Queremos Pedir Para que você Que está aqui Se você É um visitante Não se preocupe Não Tá bom É algo Muito nosso Essa é uma igreja Muito voluntária É uma igreja Muito generosa E eu quero Que você pegue Esse envelope Se você Trouxe a sua Oferta Se você Trouxe o seu Dízimo Esse é o momento De você Entregar aqui Eu quero te Abençoar Eu quero Declarar a Benção de Deus Sobre a tua Vida Tá bom Enquanto você Prepara Enquanto você Prepara A sua Oferta Eu quero Perguntar aqui Quantos visitantes Nós temos aqui Nessa noite Levanta a mão Sejam muito Bem-vindos A Real Amor Gente Pra nós É um privilégio Receber vocês Aqui Nesta casa Essa casa Que acabou De completar Um ano De existência E olha Quantas coisas Deus está fazendo No nosso meio Eu tava comentando Com os meninos Ali Léo Que ano passado A gente fez o espetáculo Com seis pessoas Esse ano Só de elenco Tinha trinta pessoas E eu quero Que você Se coloque A disposição Pro próximo ano Você tá aqui Amém? Quantos vão estar aqui No próximo ano Olha lá É isso aí É isso aí É isso aí Eu quero que você Esteja aqui Uma das coisas Que Deus tem colocado No nosso coração É que Tudo isso Que o Senhor Tem nos dado Aqui como igreja Não é pra nós É pras pessoas É pra sociedade Então eu acredito Que em 2021 Essa pandemia Vai acabar Em nome de Jesus Eu acredito Que no final De 2001 Nós vamos estar Com a pauta Num teatro Recebendo Centenas de pessoas No teatro Talvez Hã? 2021 Eu falei o que? 2021 2021 Gente Vocês entenderam Vocês entenderam E eu acredito Que em 2021 Foi certo Foi certo agora? 2021 Nós vamos estar No teatro Sabe Talvez com duas sessões Quantos acreditam nisso? Eu acredito Demais nisso E um ano A gente saiu De seis pessoas Pra trinta Imagine no segundo ano Né? Então porque a Bíblia Fala que a bênção De Deus Não é dois Mais dois É quatro Não A bênção de Deus É dois Mais dois Pode ser mil Dois mais dois Pode ser dez mil Tudo depende Da sua fé É por isso Que eu acredito Numa igreja Generosa Sabe Numa igreja Que a gente Não precisa Ficar Forçando a barra Não A gente Entende o princípio E a gente Amou o Senhor Porque a gente Amou o Senhor Eu sou generoso Entende o quanto É diferente? Sabe Eu acredito Numa igreja Que não barganhe Com Deus Aqui na real Amor Você não vai receber Palavra em mão De que Deus Vai te dar Um carro Eu acredito Que Deus Possa dar Mas se Deus Vai dar É por consequência Da minha vida Com Ele Não é porque Eu barganho Com Ele Vocês estão Entendendo Sim ou não? Né? Então Eu acredito nisso Até porque Deus já nos deu Um carro Né? E Ele dá Se Ele quiser É E Ele dá Se Ele quiser Porque Ele é Deus Amém? Então levanta aí Seu envelope Eu quero Abençoar a tua vida Eu quero Declarar A bênção De Deus Sobre você Se você Precisar também De máquina De cartão Ali na nossa lojinha Também tem Tá bom? Mas eu quero te abençoar Pai Eu quero o Senhor Abençoar os teus filhos Eu quero te agradecer Por essa igreja Tão maravilhosa Por essa igreja linda Por essa equipe Extraordinária Que o Senhor Tem nos dado Quero te agradecer Senhor Porque o Senhor É fiel Te agradecer Porque o Senhor Realiza os desejos Do nosso coração E eu quero o Senhor Como sacerdote Liberar a bênção Sobre a vida Dos teus filhos Porque nós estamos Chegando no final Desse ano Quantos sonhos Estão sendo colocados Aqui no altar Quantas expectativas Pessoas estão fazendo Para o ano De 2021 Então Pai Em nome de Jesus Eu libero o Senhor A bênção do Senhor E que os sonhos Do Senhor Se concretizem Na vida Do teu povo Nós os abençoamos Para a glória De Deus Amém Sai do seu lugar Vem aqui Entregar sua oferta O seu dízimo E aí eu já vou Te liberar Tá bom? Amém 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 Não vou fugir Estou aqui Hoje eu sei Meu lugar é o seu amor 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 E se vocês acharam E se vocês acharam que acabou Ele vai falar da ficha técnica Meu lugar é o seu amor Jesus Meu Deus E gente Eu quero agradecer A todo o elenco Que se dispuseram a estar Nesse espetáculo Toda o seu amor É o meu lugar é o seu amor Viviane E o meu lugar é o seu amor O meu lugar é o seu amor A escola de dança A escola de dança no Ara Beltrame Que nos cedeu aqui o linoleo Que nós vamos ter que limpar O tatu que nos cedeu Esse chão rachado A quadrilha paixão cangaço Que nos cedeu os figurinos A quadrilha sabugo de milho Nós agradecemos Todos esses parceiros Porque sem eles Seria praticamente impossível A gente conseguir fazer Esse espetáculo Então o nosso muito obrigado Ah é O arrocha o nó Que cedeu a barriga também Da Maria E é isso gente Muito obrigado Tá bom E o que que vai acontecer agora? Não te interessa Gente Amanhã É aniversário De uma pessoa Que gera Muito Jesus Na vida das outras Que é o Pastor Bruna Anderson E nós queremos Fazer uma homenagem Pra você Porque você é muito importante Para nós Todos nós Dessa casa E é lógico que o bolo Tinha que entrar Vai Rodrigo De uma forma Muito Artística Artística Dança Ariely Vai Ela tá com medo Do bolo cair Aí tinha que ter A mistura Gente Do artístico Com o hilário Que sou eu Porque né Nada de mim Sai sem uma risada Aí pronto Agora dança Bailarina Vai Põe aí Dança Parabéns Vai bailarina Cadê? Então eu quero Eu quero convidar A Daniana Para ler Um texto Para você Que hoje Ela tá Super Artística Estralando Vem Vem Só grite Só grite Vem cá Essa é a mãe Do nosso pastor Não parece Parece irmã Super Paraônica Ela parece Mais comigo Eu parece mais com ela Do que ele Mas tudo bem Vai É A nossa homenagem Hoje Vai ser um pouco Diferente É Queria dizer Que vejo Nossa igreja Como um jardim E o senhor Como nosso jardineiro E olha bem O seu jardim Como está florido Tem flores De todas as espécies Umas pequenas Outras médias Outras grandes Umas vezes Tão mirradas Que até pensam Que não fazem diferença A sua presença Ou não Nesse jardim Outras crescem Rápido E se desenvolvem Porém São como Murtigas Que estão sempre Incomodando E chamando A atenção Outras São como As rosas Belas E perfumadas Viu gente Mas por sua vez Tem espinhos Agudos Que as vezes Machucam E até ferem E te levam A correr A um outro jardim O jardim Que Jesus Sempre usou O jardim Da oração Nos momentos Mais importantes Do seu ministério Sei que buscou Forças Recorrendo A esse jardim E foi bem sucedido Pastor Você é o jardineiro A quem Deus Confiou Esse jardim Você recebeu Apenas Algumas mudas Cuidou delas E as levou A crescer E a produzirem Novas mudas Você como jardineiro As vezes Tem que podar Algumas árvores E nem sempre É compreendido Há quem queira Cobrar seus cuidados Para com esse jardim Eu que o digo As vezes Para você Se torna difícil Mas não é impossível Porque existe Outro jardineiro Que está sempre Ao seu lado Esperando em seu jardim Para que você Lhe conte As alegrias E tristezas Que as suas flores Lhe tem dado E causado O jardineiro supremo Te renova As forças Tira as mágoas E as dores Para que você Possa continuar A cuidar Do seu jardim Nós Louvamos ao Senhor Por ser Você O nosso jardineiro E peço Sempre a Ele Que continue Te sustentando E fortalecendo Para continuar Cuidando Desse jardim E de muitos Outros Que com certeza Virão E eu Tenho certeza Que todos aqui Vai querer Estar perto Ai gente Eu estou morrendo De vergonha Mentira Ai Olha o sonho Eu vou cantar Gente Eu vou falar Um pouquinho Para o nosso pai Como eu chamo ele Porque Quando Eu vou contar Uma coisinha Assim bem íntima Que quando eu casei A gente De casa E sai da casa Dos nossos pais E eu vejo Meu pai Eu vou toda semana Lá E assim E quando eu vim Para a Real Amor Eu senti Um conforto De um pai Que me aceitou E que me amou Do jeito que eu sou E que ama Cada um Eu te amo Mãe Tá bom E ama cada um Do jeitinho que é E abraça Cada um Do jeitinho que é E há muito tempo atrás Eu falei Caraca O aniversário do pastor Tá chegando E eu vou escrever Essa música Para ele Porque toda vez Que eu escuto Essa música Eu lembro do senhor E eu não canto nada Mas eu vou cantar Assim mesmo Vem parceiro Vem me ajudar E assim gente Desculpa as falhas Acho que eu vou chorar Mas eu vou cantar Me ajuda Eu tinha tudo Pra dar errado Eu tinha tudo Pra perder De tantas vozes Ao meu lado Eu preferi Ouvir você Se eu pudesse Me expressar Com tudo Que sinto Na canção Eu diria sim Olha eu te amo Demais Veja em teus olhos O amor do pai Esse amor não tem fim Me olho no espelho Me olho no espelho E te vejo em mim É impossível Não te amar Tanto assim Essa é a nossa homenagem Para você Para você Meu amor E eu quero que a igreja Juntamente conosco Ore por ele Vamos abençoar a vida dele Porque Porque se existe um homem A maior característica do Bruno É ele ser indesistível É ele ser indesistível Quando ele acredita em algo Ele vai até o fim E ele não desiste E também não deixa Ninguém que está perto dele Desistir Essa é a característica Mais forte que ele tem É a característica Que me conquistou Para que hoje Eu Eu até Eu até liberei Eu me acho Massa De ele fazer a tatuagem É I never I never Give Ai gente I never give up Muito obrigada Vai, é isso mesmo Vivi? Eu nunca desisto Eu nunca desisto É a pilha E essa é a característica Mais forte Se existe Se tivesse que definir o Bruno Em uma característica Ia ser essa Indesistível Então que Você continue Indesistível Porque você Me inspira A não desistir E todas as vezes Que eu quero desistir Eu tenho um beijo E glória a Deus Por isso Vamos orar gente Pai em nome De Jesus Que o Senhor Abra as janelas Dos céus E derrame Toda porção Que existe Nesse novo ciclo Na vida do Bruno Em todas as áreas Em todos os sentidos Em todas as partes Pai que em nome De Jesus Que a cada dia O poder do Senhor Venha aperfeiçoar Na fraqueza dele Ó Deus Porque assim É que ele é forte A cada dia Pelo aperfeiçoamento Do poder do Senhor Ó Deus Na vida dele Pai que em nome De Jesus O coração dele Venha sempre bater E tocar No ritmo Do seu coração Porque o seu coração Pulsa Por vidas E esse é o pulsar Do coração dele Pai que em nome De Jesus O Senhor Venha tomar A mente dele Ó Deus E que a cada dia Ó Pai Haja uma renovação Que o Senhor Que o Senhor A cada dia Dentro do dom Que o Senhor Deu pra ele Da criatividade Que o Senhor Venha cumprir Na vida dele Por meio Da igreja Pai Aquilo que o Senhor Determinou Ó Deus Em nome de Jesus Porque se o Senhor Nos trouxe pra cá Foi pra que esse dom Ó Deus Viesse ser Pra tua glória E pro teu reino E pro teu reino Pra ganhar Almas Pra ganhar Pessoas E gerar O Senhor Jesus E o teu Espírito Na vida De cada um Que tiver Próximo dele Em nome de Deus Pai Em nome de Jesus Amém Gente Obrigado 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 de coração Eu amo Cada um de vocês Obrigado Pela paciência E Por nos suportar Né Muitas vezes E obrigado Pelo carinho E Eu sou muito Grata a Deus Por tudo Que o Senhor Tem Nos permitido Viver Tá bom Então vamos Ficar em pé Pra gente poder Já Ir embora Gente Lá atrás Eu queria pedir Pra vocês Não vão embora Sem comprar O nosso cachorro quente Não Tá bom Nos ajude Você comprando Um cachorro quente Ali Com batata É o combo hoje Não é isso? É o combo hoje É o cachorro quente Com a batata Tá bom Então Vai ter o combo lá Nos ajude Porque é uma coisa Que eu tenho falado Com a liderança Eu acredito Que nós vamos virar Esse ano Com o aluguel Quitado Sabe Tudo em dia Pra glória de Deus Amém? Porque muitas vezes Vocês veem essa estrutura Mas A gente depende De fato Do coração De todo mundo E Deus tem Gerado isso Nos corações É por isso que nós temos Estado aqui Então quando você Compre um cachorro quente Você não sabe O quanto Você nos ajuda A conseguir Manter Essa estrutura Pagar aluguel Luz Né? E tantas coisas Que a gente tem De De financeiro Pra arcar Lá na nossa lojinha Também Gente Algo que tocou Muito meu coração Foi minha avó Minha avó Paterna Ela virou pra mim Há umas semanas Atrás E falou assim Meu neto Eu quero dar uma oferta Pra igreja Pra igreja Mas eu não Não vou dar em dinheiro E minha avó Ama planta E aí ela pegou Os vasinhos dela E começou a plantar Aquelas plantas Suculentas E ela Hoje mandou Essas plantinhas Pra cá E ela falou Essa é a minha oferta É a forma Que eu consigo Ofertar Então se você puder Também Passar lá Comprar uma plantinha Ela mandou Até umas plantas Que eu falei Meu Deus O quanto que ela ama Aquelas plantas Ela mandou Que faz samambaias Né mãe Até samambaia Minha avó mandou Então gente Isso é Isso é igreja Isso é comunidade De fé Sabe É um Contribuindo Com aquilo que pode E é nisso Que nós cremos Amém Então é isso Queria chamar aqui Pro altar O Léo O Bruno Gente Os meninos Também da mídia Aplauda aí Por favor Caleb Caleb do som Nosso técnico de som Os meninos Da transmissão Os meninos Que fica aqui Nos bastidores Sabe Você sobe Você desce Vem pra cá Vem pra cá Léo Bruno Todo mundo Sabe Que fez parte Diretamente Raí Que fez parte Diretamente Do espetáculo Esses meninos São incansáveis E eu louvo a Deus Por essa equipe Maravilhosa Tá bom Ah o Léo Tá aqui Cadê o Gustavo Vem pra cá Gustavo também Viviane Vem pra cá Também Você que fez parte Do roteiro Pode vir Vem pra cá Neguinho Né Deus abençoe E gente Essa equipe Que fez com que Esses espetáculos Fossem possível Tá bom Tá bom Vem pra cá Vem Lelê Vem Lelê Também Sobe Vem Lelê Também Gente Vocês todos Que fazem parte Do espetáculo É isso aí Então é isso Gente ano que vem Eu quero ver vocês aqui Tá Quero ano que vem Ter pelo menos 100 bailarinos Já pensou Não pensou O Lelê Vou liberar A bênção Não saia sem adquirir Uma plantinha Tem os produtos Também Da lojinha Também Pode nos ajudar E mais uma vez Quem tá nos visitando Levanta a mão aí Gente Todos vocês Todos vocês Que estão nos visitando Vocês vão passar ali Vai ser na porta Lelê Ou na lojinha Na lojinha Vocês passam na lojinha Que a gente tem um presente Pra vocês Tá bom Não saia Sem pegar O nosso mimo É só um mimo Mas eu sei Que de alguma forma Nós vamos expressar Um pouco desse amor Tá Nós vamos te dar Um coraçãozinho De chocolate Com óleo da unção Pra que você Realmente seja Abençoado Então levanta a mão Pro seu irmão Fala pra ele Com o amor de Deus A graça de Jesus A comunhão E a unção E o poder do Espírito Santo Permaneça sobre a tua vida Gente Beijo E até O próximo domingo Ah Rapidão Eu tava esquecendo Nós vamos ter o culto Da virada aqui Tá bom Nós vamos ter o culto Da virada Partiu Partiu É Partiu Partiu 2021 Tá bom Só que o nosso culto Da virada Vai ser Das 21 Às 23 Pra depois você poder Ir pra casa Da sua família Festejar Tá bom E levar essa comunhão Então é isso Gente Deus abençoe Beijo E tchau 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 Tchau